Música 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 Oi pessoal daqui é o Martinez Para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje vou fazer aqui Pokémon Ruby Por isso pessoal bora lá arrancar Ah antes de mais Tenho aqui uma coisa para vos mostrar Aqui está os meus Pokémons Ok pessoal Não fiquem assim muito chocados Estes são os meus Pokémons Não fiquem assim muito chocados Estes são os meus Pokémons Portanto bora lá arrancar com isto Tira daqui a seta Obrigado Antes de mais Quero ir aqui as ervas Depois nem que andar aqui É isso mesmo Fight Ok Temos aqui o Torchic Temos aqui o Torchic Mas agora vocês sabem Aquele pessoal mais antigo Sabe que eu gosto de fazer isto assim desta maneira Depois nos outros Depois nos outros irão ter os lendários Isso tudo por aí fora Agora aqui deixa lá ver Temos Ele consegue mais ou menos O Torchic 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 Quero ir com um Quater Gun Mantequipe Olha o meu nível 11 Geodude Não, não, não Ah, isto agora está GG Não, também não Nível 12 Temos de ter cuidado que os pacões podem evoluir Eu quero ver as evoluções deles Convém Quater Gun Ah, isto é Está Está mesmo Fucking GG Bora lá Nível 13 Opa Este é mais difícil Confusion Confusion Ha 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 GG Entend Bebebebebe Chega Receba Stone Dredge Boa Ah, ok Agora tenho que ir ao Gym Ok Oh, Gym Get out, get out Ah Espera, por favor Não pegue meu Kud Já é, vou ver o que é que se passa Os Pokémons Temos aqui Temos aqui o Mud Keep Que vai para aqui E o resto Está tudo igual Bem, bora lá Estão a ver o que é que se passa Para aqui Será que é Para aqui? Oh, it's you E o Hora da Fantasia Estão a ver o que é que se passa Que eu tenho Mago Amigo O que é que se passa Amigo Então mas WTF, isso é só LODES Eu já estive aqui Ah Ah, para aqui não dá para ir Tem que ser por aqui Portanto, deixa lá ver o que é que se passa Nicaragua O Rapple O que é um fightzito? Estas coisas sejam assim pessoal Bora lá ver Torchic Não Também não Ah, o Torchic consegue limpar estes gás todos Deixa ver aqui O que é isto? Ah, é um fightzito né? Ahn Só para relembrar pessoal Que eu nunca joguei digamos assim Ahn Estes Pokémons a partir de aqui Ok? Às vezes vou andar aqui Uma backup perdido E não sei o que é que é de fazer Portanto, se puderem me ajudar Eu agradeço, ok? Ahn Aqui, deixa eu ver O Torchic vai com caraças né? Tá quase Claro que tenho um badge Claro que tenho um badge Estamos a brincar com isto Eia, fui mesmo ter com este mano Ahn Torchic, cá vais com o galeto Olha, olha se fosse Fazes agora com o galeto né? Não Não Come on Torchic Olha, olha Eu já nem sei quanto é que este Ahn E que eu que eu que lhe é? Humm Tem que meter um cut Espera aí, o que é que essa que has disto? Humm, Howard, o que está acontecendo? Eu estou com o túnel, não tenho nenhum instrumento, mas eu não tenho nenhum instrumento. O túnel se sentiu com o Pokémon que está se tornando. É isso mesmo. É isso mesmo. É assim que posso usar o que eu vou usar o túnel. Oh meu! Agora tenho que ir para um túnel, é? Fã, nem só estes gás para me mandarem fazer... Mandarem-me fazer andar aqui em... O que é isto? A sério, mano? Oh Jesus, tenho que ir para o túnel. É para o túnel. Música Música O que? O que está tocando? Querem? Opá, tenho magma! Poc seman! Já foste? Como é que é o fim? Esse é o plano não certo, o boss não é o trabalho... Devon Goods Pokéball Oh Jesus Christ Pá Este gajo chato que caraças Olha o outro, epá Basa daqui meu O que tem agora? Conseguir aqui? O que é isto? O que é isto? Não tem nada O que é isto? É isto? É isto? Ok, ok President would like to have the world with you, please come with me Oh, President Oh, I am Mr. Stone, the President of Devon Corporation I just got a word about you You saved that staff, not just one, but twice Oh meu Deus, duas I have a favor to ask of an amazing person like you I understand that you are delivering a package to the Slantport Shipyard Well, on the way, could you stop off in the Deathford town? I was hoping that you would deliver a letter to Stephen in Deathford Obtained the letter No, you should know I am a great President So I will never be a ship as to ask A favor for nothing in return That's why I want you to add this Matinas or save no sei das quantas He is a Pokémon navigator A PokéNav for short I am in this Battle 2 For an Air Trainer in Adventure Oh, I didn't know this What is this? PokéNav, is this what? Ui, good We should go here Oh, this map is different But I have to go here I have to go on to the Deathford Road Port Hey, the Deathford Road town is on the casco of the wheel Condition Estilo... Tô na da isso... An? Eu não sabia que isso dava para fazer isto mas darei supor. E agora? Como é que eu faz aqui? An? Nice! Eu tenho que ir aí ao Poké Center agora aqui. Só curar o meu Pokémon! agora vou mudar aqui os pokémonos portanto o Torchic vai trocar aqui com este menino e agora este para aqui este para aqui este para aqui e este para aqui para aqui e o PAKU bem bora lá então espera ai então o que que eu tenho aqui na back rock 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 altos não form o só gostava de saber olha oh meu deus o que é isto estou para voltar para trás eu não acredito esse cara não é para voltar para trás Matilda já mas eu não sei o que é o que é o PAKU eu tenho aqui 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 ah ae já entendi ah O que é isso? Descobri uma cena e nem sabia! Olha lá, mas tu me metes assim a minha frente. Está aqui um gym, ok? Primeira coisa que a gente... Uh, Jesus, o que é isto, Zé? Ainda vejo a ponta de um cú, mano. Estás a brincar aqui? Ah, fight! Ih, a puta, está a nível 14. Já foste. Ai, nossa senhora... Oh-oh, match up! Pfff... Epa... Olha, é bom! É por aqui, não? Hum... Enganei-me, pá! Estás com Confusion! Isso! Isso! Oh-oh! Já estás... Já foste matido, né? Nice! Nível doce também. Uh, uh... Isto está bonito. Uh! Nice! Gostei, gostei! Ah, isto vai expandindo, à medida que eu vou lutando. Ah, isto é o líder. Uh, 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 uh... Nível 17, Zé! Isto é o que? Nightshade. Opa! Opa! Tio, ó... Estás mesmo fraquinho, mano! Ai, estás tramadinho! Trico! Vai cheito... Uuuui! Estou a ver, estou... Estou a ver que isto está bonito! Inha! Com carassas! Estás bonito, estás... Bem, deixa eu ver o que é que há por aqui. Explorar a ilha! É pá, Matinas, não é para entrares aí, mano. Já que estou aqui, tenho que entregar a carta a não sei quem. Olha, vou treinar aqui uma back com os meus Pokémon. Ataca, ataca! Vou aqui treinar uma back com os meus... Os meus... Os meus Pokémons! Talo! Dá-lhe, Talo! Bora, Talo! O que é isto, mano? Opa! O que é que está aqui nesta tableta? O que é que está aqui? Não é preciso flash aqui? Nice! É o mesmo que eu queria! Um flashzinho! Não é preciso flash aqui! Claro, estás a brincar aqui! Oh meu, a sério! Tem um ataque agora, mano! Será que aqui já está escuro? Ah, é... Ah, peraí que agora digo como é que elas demoram... Eu tenho uma carta para entregar a não sei quem... Isto não estamos a ver se não estamos a ver, acho que sim. Já tenho uma carta para entregar aqui mas eu não sei qual é a carta. Letra de Steven do Presidente da Tevin Corporation. Isto é que entregar a quem é que eu não sei mesmo a quem é que eu tenho que entregar isto. Pá, tenho que descobrir a quem é que eu tenho que entregar isto. Será que é esta? Não, também não é. Aqui já fomos. Pode ser no Poké Center. Deixa eu ver se é, pode ser aqui no Poké Center. A The Machine também não. Pá, temos que descobrir onde é que é para entregar a carta. É isso aí. Bem, vamos lá ver aqui. Wtf. Não entendi, ok? Pá, temos que ir ao treinador outra vez. Espera aí, eu tenho aqui. Ah, Jesus... Tem que... Tem que conseguir um new badge. Mas isto que acho que tem um... Eu tenho pokémonos bem fortes mano, estás a brincar ou o que? Oh! Phonix! Oh! Phonix! Dá-lhe Nightshade por cima! Oh meu Deus! Matkip, tu é que vais te safar isto, não é? Nem matkip... Ai, eu estou a entrar muito da vida! Sou o primeiro pokémon deles! Oh, Jesus! Bem, Torchic! Eu já tenho aqui, isto é o que? Bem, isto está muito complicado, ok pessoal? Isto está muito, muito complicado! Bom, mas é descobrir um sitio, onde seja para dar a merda da carta! Mas isto já não há mais chines aqui! Isto é mesmo pela gruta! Isto é na gruta! Tenho que tentar derrotar este gajo! Portanto! Bora lá! Dioxys! Vem para aqui, isto para o sabor! Ahn... Está bom aqui! Ahn... Bora lá! Vamos assim! Nossa senhora, pá! Nossa senhora, Zé! Cara, essas coisas não te limpo! Sarampo! Estás a nível 10, mano! Nível 10 é fodido! Ele dava logo o Restore, mano! Oh! Vai! Vai! Dá Confusion! Confusion! Confusion para cima! Vai! Vai, caraças! Vai! Fonix! Nice! É o mesmo que eu queria! Fonix! Matins! Está lá! É complicado isto! Olha! Fogo! As vezes basta só a gente mudar a posição dos pokémonos! Pessoal! Portanto! Agora! Arrancar para a gruta! Temos que ir para a gruta, Matins! Para a gruta! Olha isso! Pokémon! Flash! Tom! Só assim! Só assim! Oh! Dá-lhe Matins! O que está lá? Está tudo bem! Oh! O que está lá? Senhor! É uma coisa que está em longe! mulher William você faça terá essa barrida! ok, já sabem, pá espero que tenham gostado, ok, eu gostei, eu gostei, portanto é assim, ok, bem fica por aqui Vardas Produzzi, tchau, tchau!